E aí galera, queria mostrar com vocês dois novos objetos agora que eu tenho na minha coleção, tá? Um deles é esse aqui que tá na minha mão. Esse é uma miniatura do meu outro SAB, na verdade não é nem o mesmo SAB, mas é da mesma indústria. É uma versão mais infantil, tá? Enquanto esse aqui, é gigante, não sei o que, pelo tamanzinho aí, você vê, ó. Também tem som, ó. E ele tem sensor de impacto. Mas eu vim só mostrar isso aqui pra você de leve, mas não é isso que eu quero mostrar mesmo. Minha namorada me deu um presente maravilhoso ontem, que foi esse Gangnam. Ele é espetacular, você pode ver os detalhes do rosto, a roupa, o manto. A bolsinha que é meio soltinha, o cinto também, a capa que é meio folgada, é espetacular. E algumas coisas podem ser feitas com ele, tá? Ele não só simplesmente é uma estátua que você deixa parada. Você pode mudar ele em algumas coisas, como por exemplo, você pode tirar o chapéu dele. E o novo seu chapéu, perfeito. Continua igualzinho ao filme e tudo. Se você quiser, a espada também sai. Muito perfeita, como nas épocas, na empolhadora, a lâmina, muito perfeita mesmo. O cajado também pode sair. É espetacular. Você pode ver o detalhe do cristal, quando ele é Gandalf o cinzento, é linda. O Steffi realmente parece de madeira, tá? Apesar de ser borracha também, tá? E aí, o que você pode fazer com isso? Basicamente, botar Gandalf o cinzento nas configurações do filme. Por exemplo, quando o Gandalf foi visitar Saruman, ele não estava armado com a espada. Ele estava só com o chapéu, com o seu cajado. Todo mago sempre está com o seu cajado. E a espada dele estava na bainha, como vai estar agora. Gandalf o cinzento enfrentando o Balrog. Tudo bem. Ele estava com o cajado e o empunho. Espada na mão. Perfeito. Esse agora é Gandalf o cinzento enfrentando o Balrog. Tá? Ele é excepcional. E agora eu vou mostrar pra vocês a melhor parte dele. Isso. Aqui atrás tem um botão. E ele fala. E não é só falar. Além disso, ele tem um sensor de movimento. E toda vez que você passa na frente dele, ele diz a frase que todo mundo conhece. Você não devem parar! Não! Tá? Outra coisa sobre ele. É o tamanho. Esse brinquedinho, ele tem aproximadamente 55 centímetros de altura. Olhando pra mim aqui, no meu tronco, vocês conseguem ter noção, mas é o mesmo tamanho dele. Aqui é o tamanho dele, aqui em cima, é 55 centímetros. Ele vai da minha cintura até quase o meu pescoço de altura. E agora a notícia triste. Não pra mim, claro. Mas, esse boneco não se fabrica mais. Ele foi feito em uma edição limitada de uma empresa, tá? Tanto que não existe outros personagens. Só existem três personagens feitos por essa coleção. Que é o Gandalf, o Aragorn e o Legolas. E hoje em dia, quem tem, tem. Quem não tem, infelizmente, não pode mais conseguir, tá? E eu queria só mostrar onde é que ele tá, junto com os irmãos dele, né? Ele tá aqui, perto da canequinha de ovo, tá? Também é um presente de minha namorada. Os quatro bonecos de Fino Fantasy. Um bonequinho de Star Wars aqui, só pra diferenciar. Nada a ver ele, mas pequenininho, mas junto dos outros. Mas vale. Meus cavaleiros zodíacos lá em cima, tá? Tem na antiga geração, que é o de ferro e da nova geração. Lá em cima, ali tem a urna de Pegasus, tá? Ali dentro realmente tem a armadura. Vou só continuar o vídeo aqui, que o último deu um probleminha ali, depois eu tava mostrando a armadura. Então eu vou emendar isso aqui com o outro, mas caladinho, finge que é um só. Vamos lá. Então, ali tem a armadura de Pegasus, ali realmente tem a armadura de Pegasus. Só que é fantasia infantil, mas é muito foda. Aqui é o capacete americano, aqui tem a cara do cavalo, o tour é muito foda. Aqui, a armadura. Armadura não, desculpa. A caixa onde vem a caneca litiquinha, que eu guardo, porque a arte é espetacular da caneca. E é isso aí, eu tô montando o Nerdvana aos poucos. Talvez eu coloque uma peça nova. Eu vou mostrando a vocês tudo, inclusive livros. Eu pretendo no fundo, no futuro agora, ter o Aragorn e o Legolas. Eu vou procurar aí tudo, né? Eu vou achar, com certeza. Tá? É isso aí, ó. Tudo Nerd que eu vou... 300, livros, tudo Nerd que eu tiver, eu vou começar a mostrar, tá? Porque eu tenho uma coleção, é razoável. Só que eu não tenho lugar para eu expor. Então eu tô montando, eu vou mostrando e... Que a força esteja com vocês aí, galera. Até a próxima.